Pois hoje trago-vos aqui o Lazo da Fotix TTL, vamos fazer aqui o unboxing disto, vamos começar pelo emissor e depois vamos passar aqui para o receptor. O emissor é um emissor em TTL, é compatível com os flashes RT da Canon, os 430 e os 600 e com o Mythos Mais da Fotix. Ele tem todas as funcionalidades para trabalhar diretamente com este tipo de flash, portanto não necessita do receptor propriamente dito. Este emissor trabalha com a parte do manual, é claro, trabalha com o ETTL e o ETTL2, faz um ISP de 5, portanto sincronismo de alta velocidade a 1 por 8000, trabalha com 15 canais e 5 grupos e também tem uma parte digital que é uma assinatura digital, um código digital que faz com que nós possamos trabalhar com isto, com o Lazo, sem que haja interferência de outros emissores, etc. Que estejam a pé. Tem um alcance de 100 metros e trabalha numa frequência de 2.4 GHz, portanto, para garantir o funcionamento sempre correto e profissional. Vamos fazer aqui o unboxing propriamente dito. dentro da caixa temos a parte da garantia, está mais um cartão com um código ER que poderá ser para nós vermos se há algum firmware, portanto esse tipo de aparelho da Fotix dá para fazer atualizações de firmware, traz uma bolsa daquela resistência à água, tem aqui uma bolsa logo na parte da frente, traz uma parte para prendermos em qualquer lado, aqui onde a gente quiser, mesmo para pendurar o saco, traz a alça para colocarmos no cinto ou algo parecido, com esta fita wrap e cá dentro, cá dentro vem protegido com esta fita wrap e o que eu acho incrível nesta que eles se lembraram foi criar divisões, criaram divisões aqui na parte interna para nós podermos ter o nosso material separado, para o material não andar aqui todo solto de um lado para o outro, impecável. Temos aqui o lazo propriamente dito, já vou falar, temos duas baterias AA, o cabo de ligação USB para a atualização de firmware e temos uma pen onde traz o manual de funcionamento, portanto aqui a pen costuma trazer mais que o manual, costuma até trazer bastante os outros manuais para outros dispositivos, mas traz o do lazo e mais. Ah, depois tem um certificado de qualidade aqui e um saquinho de sílica. Ok, vamos pôr isto aqui assim de lado, vamos aqui ao lazo propriamente dito. Ok, aqui está ele, todo bonito e compacto. traz a sapata metálica, como vocês podem ver aqui, tem uma sapata metálica que dá para, para, que é bastante resistente, traz a parte de borracha aqui, uma bainha de borracha que é que nós colocamos isto no hot shoe da câmera, na parte do suporte do flash, para manter isto bem, 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 bem rígido, bem fixo e traz um lock, portanto, vem com o lock em que faz o, prende bem na nossa, na nossa câmara. O que é que traz mais? Aqui, ah, traz aqui de lado, levantando esta borracha, traz a parte de atualização de firmware através de uma porta USB, mini USB, ok? O LED, temos aqui a parte das baterias, as baterias, atenção que as baterias, há dispositivos que não trabalham assim, nós temos que ver sempre como é que são colocadas as baterias. Se as baterias são colocadas invertidas ou para a mesma posição, neste caso são invertidas, vem aqui a dizer na própria embalagem. Vamos colocar aqui as nossas baterias e fechar isto. Ligar. E aqui está o nosso lazo com um display verde e todos os botões de, para nós podemos calibrar os nossos flashes. É importante salientar que quando nós adquirimos este lazo, ele vai comandar diretamente todas as funcionalidades dos flashes da Canon, com a tecnologia, com a tecnologia RT, os 430 e os 600. Portanto, os futuros flashes que sejam lançados pela Canon com o sistema RT, o lazo vai poder, portanto, controlar. Dá para controlar mais que um flash. Isto é ideal para quê? Para que se nós vamos imaginar que temos 4 flashes, estamos numa sessão, no exterior ou no interior, seja onde for, nós podemos individualmente controlar os flashes. Inclusive, podemos desligar os flashes, ligar um a um, para controlar, não sabemos onde é que está em CD, se está a subspor, se está a subspor. Porque muitas vezes nós não vamos para o TTL, vamos fazer a afinação dos flashes manualmente e podemos regular tudo isso com o nosso lazo. Ok. E dito isso, vou para a parte do receptor. O receptor também trabalha nas mesmas condições. Trabalha-os com os 15 canais, até 100 metros, tem os 5 grupos e tem toda aquela identificação digital e também tem o tal ETTL e ETTL2 da Canon. e também é usado pelos flashes da Fotix. De salientar que este receptor só é necessário adquirir se nós tivermos flashes que não sejam RT, portanto, que não sejam da Canon, porque isto é só compatível com os flashes da Canon. O material Canon não é compatível nem com Nikon nem com Sony, portanto, para já, o lazo é só Canon. E se nós temos, por exemplo, um 580 lá em casa, teremos que adquirir um receptor destes e este receptor é para termos a compatibilidade com o nosso emissor. Portanto, vamos poder trabalhar com o TTL, vamos poder trabalhar com a parte manual, com o zoom do flash, etc. Todas essas funcionalidades nós estamos habituados a encontrar. Ok. Aqui no unboxing temos o receptor propriamente dito. Temos mais uma pen com os manuais, uma cinta para podermos prender aqui no nosso receptor, a sílica e o cartãozinho, e traz um cabo, o cabo, este cabo, vou-vos explicar para que é que serve daqui um bocadinho, está bem? Traz um cabo, traz as baterias e traz também uma ficha que eu também vos vou explicar para que é que serve. Ok. Nós vamos utilizar aqui as baterias do nosso emissor. e cá está o receptor, como podem ver, ele tem uma sapata aqui na parte de baixo e tem a watch shoe, ou a sapata, para colocarmos o flash aqui em cima, como vêem, na mesma posição. Esta posição, para que é que serve isto? Basicamente é para nós colocarmos o flash, podemos colocar isto de cima de um daqueles suportes que vem com os flashes, para pôr assim em baixo, ou então num tripé de estúdio, ou num tripé normal de fotografia, porque tem também a rosca de um quarto que vem a acompanhar. E então, como é colocado aqui o flash, ele vai ficar equilibrado. Portanto, vão ficar os dois equilibrados e vamos ter os comandos aqui do lado esquerdo, para que o flash quando está aqui em cima não interfira com os nossos comandos e fique equilibrado. Ele traz uma tampinha para proteger aqui o watch shoe, onde colocamos o nosso flash. traz depois a ligação USB mini aqui, a tal pecinha aqui metálica para pôrmos a nossa alça, o compartimento das pilhas e atenção que, é o que eu estava a dizer há bocadinho, o receptor, este receptor, tem que, o receptor tem que ser as pilhas, as baterias tem que ser colocadas na mesma direção. Vou colocar as baterias aqui, no mesmo sentido, fechar a porta e agora posso-vos mostrar para que é que serve este cabo aqui. Não sei se veem aqui, ele tem aqui duas fichas, duas entradas, quero dizer, e então esta entrada do flash é para ligarmos este cabo. Portanto, surpresa é que para muitos, posso-vos dizer, muitos já conhecem, mas para os que não conhecem, o nosso receptor dá para ligar os nossos flashes de estúdio. Portanto, podemos ligar o nosso flash de estúdio. Se o flash de estúdio tiver uma entrada de disparo de sincronismo dessas finas, jack fino de 3,5 mm, ligamos assim diretamente. Se não, temos aqui o adaptador para 6.3 e já está. Podemos ligar o nosso las, o nosso receptor, ao nosso flash e podemos usar esta alça para pendurar no tripé para que ele não fique a fazer força aqui no cabo. Portanto, cá está. É um ótimo kit, é usado por profissionais, amadores também que querem ver o seu trabalho cada vez mais profissional, pessoas que não têm tempo para perder com aparelhos, digamos, de baixa gama ou mais económicos e que falham de vez em quando. Este tipo de material é mesmo para pessoas que querem trabalhar profissionalmente. Aconselho a todos vocês, sei que o investimento é um bocadinho maior que um, digamos, um conjunto, um emissor e o setor ou mesmo são emissor desses mais económicos que andam aí, mas o tempo é dinheiro e isto vai compensar depois. Portanto, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.